Música E fala aí molequeadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar falando novamente sobre o PES 2018 Então se vocês que apoiam os vídeos aqui, tipo, dando novidades pra vocês Não esqueça de deixar o seu gostei, deixa o seu gostei aqui embaixo E também se inscreve no canal pra não perder mais nada Porque se o seu gostei sempre me fortalecendo a trazer mais vídeos Então se inscreve no canal também, você fica por dentro de tudo que rola aqui no mundo dos esportes, ok? Então, não tô trazendo muita informação, tipo, informação concreta, novidade oficial Porque vocês sabem que faltam 6 meses ainda pra lançar o novo jogo, né? O PES 2018 Ainda tá na meia vida do PES 2017 praticamente Mas eu já quero falar sobre o PES 2018 e o FIFA 2018 Porque o FIFA 17, mano, sinceramente já deu, já enjoei também, né? Não quero mais trazer pro canal, porque eu não aguento mais jogar Fiz quase 80 episódios de modo carreira Então realmente chegou a hora que enche o saco Então eu já quero começar a falar, né? Se o PES 2018 e o FIFA 2018 Pode ser que sejam vídeos assim, tipo, não dando novidades, né, cara? Só que sempre que tiver alguma novidade eu vou trazer pra vocês Então é muito importante vocês se inscrever no canal quanto a isso Mas agora não é uma novidade, ok? Vou falar 5 coisas que podem voltar para o PES 2018 Podem voltar por quê? Porque eram coisas muito boas que já teve no PES 2018 Foram retirados E são coisas simples da Konami botar de volta Coisas que não dão muito trabalho Então quem sabe aí eles podem estar dando mais atenção Quem sabe aí isso aí devemos um sujeito aí de mandar esse vídeo pra eles E quem sabe aí eles podem estar vendo que é isso que a gente quer, né, de volta E são coisas simples de colocar, né? Não vou pedir, tipo, uma estrela incrível Uma estrela incrível Vou pedir mínimos detalhes que podem sim estar de volta Que vai estar melhorando muito o jogo Então, digamos lá, já deixa o seu like Já se inscreve no canal E agora sim, bora lá! Beleza, vamos começar Só quero deixar bem claro que eu tô usando como base Como ajuda pra mim O blog do Renan Galvani Então se você não conhece o blog do Renan Galvani Ele é Easy Youtuber E agora dá muitas informações sobre o PES 2018 Também sobre o FUN18 ele fala Vai estar o blog dele aqui na descrição Dá um jodalá porque lá tem muito mais novidades Já quero deixar bem claro Se você falar, ah, essa novidade é um lixo Isso não faz diferença no jogo É novidades que, tipo, são pequenas, ok? Não são, tipo, ah, queremos uma estrela Tu mil vezes melhor Queremos uma estrela muito vezes melhor Assim como eu já expliquei, ok? Porque é isso que todo mundo pede Vou pedir algumas coisas aqui Muitas poucas pessoas dão atenção quanto a isso Mas se você parar pra lembrar Mano, a maioria das coisas que eu vou falar aqui Todas as coisas tinham antigamente Lá pro Union Eleven O PES, o Playstation 2 Eram coisas muito legais Que, mano, era muito foda Quinto lugar Mesclar uniforme Como assim mesclar uniforme? É que você possa trocar, tipo, a ordem Quem não sabe, um uniforme tem três Não, antigamente tinha dois Vai, dois uniformes pra cada time Que você possa, sei lá Pegar o uniforme A camisa do primeiro uniforme E botar o segundo Tipo, a seleção brasileira Tem a camisa amarela E o short azul E pode, quem sabe, pegar o do segundo uniforme Que é o short branco Era muito foda isso Porque você podia misturar os uniformes E fazer um uniforme diferente Misturar as cores deles Tipo, o Barcelona Tem o short azul do primeiro E a camisa azul E trocar, quem sabe, a camisa Ou o short pelo segundo Aí fica um uniforme totalmente diferente Ou até o meião Mano, isso daí pode ser o mínimo detalhe pra você Só que isso Era uma coisa que eu gostava muito Toda hora eu ficava usando minha criatividade Pra fazer outros uniformes diferentes E já que não tem, né A opção de você editar o uniforme Quem sabe, então, você Mesclar Trocar as partes dos uniformes Isso era uma coisa Que era muito foda Isso Muitas pessoas falaram Que ia vir no PES 2017 Isso daí tava quase confirmado Pra vir no PES 2017 Essa é a opção de mesclar o uniforme Mas acabou que não veio, né, cara Então pode ser que sim Que venha Esteja de volta aí no PES 2018 Todos nós esperamos pra isso E outro Que atualmente Eles colocaram no PES 2017 Só que incompleto, né, mano Na minha opinião Que tinha no Winning Eleven Tinha no PES Eu acho que só no Winning Eleven Chegou a ter Que sempre que você ganhava um título Não necessariamente na vida futebolística, ok Ganhando um título Sei lá Você põe lá a Copa Normal pra jogar E você ganha a Copa Tinha lá os A sala de troféus Isso era muito legal Porque você conseguia ver os seus troféus lá, mano Sua sala de troféus Você ia passando todos os troféus E era muito foda No PES 2017 Eles botaram essa opção Só que só pra Master League E muito, muito incompleto Por quê? Porque na Master League Eu não gostei nem um pouco, ok, galera? Sinto com a minha opinião Que eu não gostei nem um pouco Porque ela não mostra nenhum troféu Ela mostra só o símbolo Do logo do campeonato que você ganhou E mostra o técnico do lado Não é isso que nós queremos, né, Coran? Queremos a nossa sala de troféus Você ganha o troféu da Copa do Mundo Aí tá lá o troféu da Copa do Mundo Bonitinho Troféu sim Não o logo do campeonato Aí você passa por outro Assim, outro troféu que você conquistou Nem que seja na Master League isso Na Master League também seria muito foda Só que bem recrimentado Do que eles deixaram no PES 2017 Quem sabe Você ganha a Copa do Mundo E tá um design bem bonitinho, né, cara? E o troféu da Copa do Mundo Você passa pro lado Aparece o troféu que você ganhou E até os títulos individuais Também tem que ter Na Master League também Você ganha a bola de ouro Aparece lá a bola de ouro A chuteira de ouro Seja o que for Tem uma coisa muito foda Que é a sala de troféus Mano, e uma coisa muito legal Que chegou a ter Eu acho que bem antes do In Eleven Que é o famoso Cara ou coroa, né, cara? Que tem no futebol real Seria muito foda, mano No modo online ou quanto offline Mano, vocês giraram a moeda Escolher cada lado assim Queria estar aparecendo aí na tela pra vocês Que nem tinha antigamente Você escolheu um lado E girava a moeda E se parar desse lado Você escolhe a bola ou o campo E não ser totalmente aleatório Não, na verdade o FIFA é aleatório No PES não chega a ser aleatório Chega a... O time da casa sempre começa com a bola O time que está em seu estádio, né, cara? E isso é uma coisa que tinha no PES No PES normal de Playstation 2, né, cara? Mas antes do In Eleven, eu acredito Tinha essa opção de você escolher um lado da moeda E o juiz girava a moeda E para vir um lado E você escolher assim Se você ganhar Você escolhe pra bola ou campo Isso é uma coisa que era muito bacana Que eu sempre gostei E se estivesse de volta Seria muito foda E a compra ou desbloqueio de chuteiras ou bolas Que seria muito legal Uma coisa que tinha no PES 2013 Que você... Na Ruma Estrelato mesmo Você ganhava chuteiras, mano Tipo, cada jogo que você jogava Você ganhava Só que seria legal o quê? A minha ideia Aquele dinheiro que você ganha Aquele salário, entre aspas, né Que você não usa pra nada Que não tem nenhuma utilidade Aquele salário que você ganha Quem sabe está investindo em chuteiras Bolas Ou quem sabe uma coisa que eu gostava muito Que era aqueles negócios de treinamento Tipo, um cronômetro Que acabava aumentando a sua velocidade Ou então um golzinho Que acabava melhorando o seu chute E essas coisas Então, isso era muito foda E que poderia ser Que você viesse retornando É o mínimo detalhe Que seria muito legal pra nós E o próximo é um novo estilo de torneio É que nem aquela comunidade Que tinha antigamente Para o PES de Playstation 2 Não sei se chegou a ter Para o PES de Xbox 360 Ou Playstation 3 Eu acho que não Mas tinha no Playstation 2 É tipo o Pro Clubs Para o FIFA Só que o Pro Clubs online, é claro Mas você tá lá com a galera Seus amigos Você monta o campeonatinho ali E é exatamente como era No estilo da comunidade, né mano Era muito da hora Porque ela tinha um campeonato Totalmente personalizado, né cara Então, aquilo era muito bacana E eu me divertia muito Jogando aquilo com meus amigos Tinha tudo lá, cara Se você nunca chegou a jogar Se você não chegou a ser dessa época Põe no Youtube Que esse estilo de comunidade Era uma coisa muito foda, mano Galera, essas foram informações Vocês viram que realmente São coisas que Não são tão de expressão assim Pode sim que esteja de volta No PES 2018 E vai incrementar muito ao jogo Você pode ter certeza, mano Vocês podem pensar Ah mano, pra que eu quero essas novidades Mas todo mundo fala em que? Em Master League melhor Em coisas Master League Em coisas Master Lato Mas isso daqui são novidades Extra Campo também No próprio jogo Que iria ser muito melhor E iria deixar o jogo Muito mais divertido Beleza, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o seu gostei Deixa aí o seu like Se você não deixou até agora Agora é o momento ideal E também se inscreve no canal Claro que você já viu Conte o vídeo desde primeira E assim você não fica Por fora de nada E se sempre tiver alguma novidade Se o mesmo PES ou Fico Vou trazer pra vocês Ok? Então se inscreve aí E se você que é novo aqui no canal Provavelmente quem já era inscrito Já sabia dessas Mas eu tenho novidades Eu já fiz muitas novidades Novidades oficiais Sim Sobre o PES 2018 Se você perdeu essas novidades Se não é simples no canal Mano, tá aparecendo um card aqui em cima Que só clica com o dedo Ou com o mouse Então tem onde eles têm O link aqui na descrição De toda a playlist Mano Eu tenho mais de 15 vídeos Falando sobre o PES 2018 Então se você é fã de PES Você não pode ficar por fora Dessas novidades Ok? Então ficando por aqui Galera Não esqueça de deixar o seu gostei E se inscrever no canal Até a próxima E se inscrever no canal